Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje tem atualização aí no jogo e obviamente o pessoal acabou descobrindo novos itens e skins, né, dentro dos arquivos do jogo e dessa vez muitos itens foram encontrados e vou mostrar aqui para vocês, então vamos lá começando aqui pelas skins, uma skin lendária que foi encontrada se chama Shugan, que é esse malucão aí, manos ele custará 2 mil V-Bugs, agora vindo aqui para as skins épicas, 4 épicas skins foram encontradas uma se chama Spooky Team Leader, que é a versão de Halloween aí, do ursinho, né, que tem várias versões tem também a skin do Growler, que é esse cara aí, que também é da categoria épica, uma skin bem diferenciada tem a Flapjack, que é essa skin da Coelhinha, bem bacana essa skin, gostei bastante e também tem a skin Yee-Haw, sei lá como é que se fala, e olha só, manos, essa skin é a versão feminina, né daquela que tem no passe de batalha e a última categoria de skin que foi encontrada é da categoria rara então vindo aqui para as skins, uma delas se chama Reflex, que é esse cara aí e também tem a sua versão feminina, que se chama Extinct, que é essa mulherzinha aí bem show e também tem outro casal de skins, pelo menos eu acho que é um par aí de skins da versão masculina e da versão feminina tem o Rukus, que é esse malucão aí, bem diferenciado e tem a Mayhem, que é essa mulherzinha aí bem show também essas foram as 9 skins encontradas aí dentro dos arquivos do jogo na atualização de hoje infelizmente não teve nenhuma skin aí em comum encontrada, né, que custa apenas 800 V-Bucks mas as skins estão de um padrão bem, bem da hora até agora vindo aqui para as mochilas, né, a maioria das skins tem a mochila tem a mochila lendária, que é da única skin lendária, que se chama Bladed Wings Bladed Wings, acho que é assim que se fala, que tem alguns detalhes em asas aí, bem show e também tem 3 mochilas épicas, que são das skins épicas, obviamente tem a mochila Goody Gordy, que é essa abóbora aí, bem maluca, né, do Halloween tem também a mochila Woofs, que é essa aí e tem a Nibbles, que é esse coelhinho aí, mano, bem da orinha também e também tem a mochila aí das skins raras uma se chama Response Unity, que é essa mochila aí e a outra é Reaction Tank, que é bem parecida, né, com essa que eu acabei de mostrar e também outro par de skins aí, também possui mochilas uma se chama Spike Chamber, que é essa mochilona aí e a outra é Puncture Pack agora vindo aqui para as picaretas uma se chama Splinter Strike, que é essa picareta aí que é da categoria rara e outra que é da categoria rara, que se chama Jawblade que é essa maluca aí, e eu acho, né, que é da skin aí lendária e outras duas picaretas encontradas são da categoria em comum uma se chama Angular Axie e a outra Jack Spammer e agora falando aqui das Asadeltas uma Asadelta Épica encontrada se chama Junk Jet, que é essa Asadelta aí e outra Asadelta encontrada, outras três, na verdade, são da categoria rara uma se chama Pivote, que é essa aí, mano a outra Puffy Parasile, Paraseio, sei lá como é que se fala tem alguns nomes que me atrapalham bastante na hora de pronunciar e tem também a Asadelta Kabuto, que é essa aí e eu acho também, né, que é do conjunto inteiro aí, daquela skin lendária muito bacana então todos esses foram os itens encontrados na atualização de hoje do patch da versão 6.21 nos arquivos do jogo porém, né, tem também uma dança que foi encontrada que se chama Crazy Fit, que é essa dança aí que é da categoria rara mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo hoje muitos itens, né, foram encontrados nos arquivos do jogo lembrando que esses itens serão lançados na loja de itens do Fortnite Battle Royale nas próximas semanas, beleza? se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito comente aí embaixo qual item que você mais gostou qual skin que você está esperando que chegue logo na loja para você comprar e não esqueça também de mandar esse vídeo para seu amigo e para ele ficar sabendo das novas skins e itens que chegarão na loja em breve aí no Fortnite Battle Royale para ele dar aquela poupada nos V-Bucks, beleza? então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falôs e eu fui valeu, valeu, valeu Obrigado.